Acorda, Abraão, ponha-se de pé, faça o que eu mandei, mostre-me tua fé. Samuel, prove para mim todo o teu valor, mostre-me o teu amor. Acorda, Samuel, ouça a minha voz, eu te escolhi pra ser meu porta-voz. Prove para mim todo o teu valor, mostre-me o teu amor. O escolhido de Deus não se cala, na tormenta da prova ele fala. Saia dessa caverna, Elias, já é tempo de ver novos dias. O escolhido de Deus não se cala, na tormenta da prova ele fala. Saia dessa caverna, Elias, já é tempo de ver novos dias. Novos dias, novos dias, chegarão, sim, chegarão. Acorda, ó irmão, ponha-se de pé, faça o que eu mandei, mostre-me tua fé. Prove para mim, como Abraão, mostre-me o teu coração. Acorda, ó irmão, acorda, ó irmão, ouça a minha voz, eu te escolhi pra ser meu porta-voz. Prove para mim, como Samuel, mostre-me que és fiel. O escolhido de Deus não se cala, na tormenta da prova ele fala. Saia dessa caverna, Elias, já é tempo de ver novos dias. Novos dias, se enxergarão, se enxergarão.